Já conhece a dieta do sexo? Se nunca ouviu falar, deixa que eu te explico. É o seguinte, algumas mulheres afirmam que a prática sexual ajuda a emagrecer. Em vez de academia, elas estão optando por horas de sexo para queimar calorias. A modelo e empresária Carolina Lecker, que foi eleita a Miss Bumbum em 2022, entrou nessa dieta para vencer o concurso de beleza. É, pois bem, ela contou que começou a transar com o namorado por 3 a 4 horas por dia, para entrar na forma que queria. O resultado? Perdeu 6 quilos. Olha só, quando a gente perguntou se ela não achava que isso poderia se tornar mais uma obrigação para a mulher no sexo, né gente? Essa relação complicada que existe aí, da gente ser obrigada a estar sempre transando, ela admitiu que pode não ser saudável mesmo. Mas que acabou se descobrindo mais e que percebeu que poderia ter diversos orgasmos, hein? Então, essa... Esse treino ficou ainda mais gostoso. Semaiá Oliveira, minha amiga, me fala, que ideia é essa, gente? Pensar em caloria durante o sexo. Confesso que já pensei em muitas, mas não para ter um resultado assim como a Miss Bumbum. Olha, Cris, vou te dizer que eu nunca pensei nisso. Falei, epa, vamos pensar aí o que está acontecendo, o que pode virar isso, né? Eu fiquei pensando, porque se a gente parar para colocar as coisas no lugar de que a atividade física, é uma recomendação, né? É uma coisa que precisa fazer parte do nosso dia a dia e que precisa, ah, que de fato faz bem para a nossa saúde. Mas colocar o ato sexual, né? Essa relação que depende de uma ou mais pessoas, aí a gente leva a coisa a um outro patamar, né? A gente, inclusive, conversou, né? A Rafa, tão falada a Rafa aqui, nossa produtora, conversou com a psicóloga, mestre em psicologia e psicopedagogia, a Carolina Freitas, e ela falou uma coisa que, de fato, assim, eu concordo plenamente, que é quando a gente pensa na nossa sexualidade com essa obrigação de cumprir ali uma tarefa, como, por exemplo, essa de perder calorias, o sexo vai virar uma listinha de fazeres no seu dia a dia, né? Porque, assim, eu penso todos os dias que eu não vou na academia, eu penso, meu Deus, eu não fui na academia, meu Deus, eu não fui na academia. E aí, como é que vai ser, né? Se não dá para fazer ali? Meu Deus, eu não fui sexo, meu Deus, eu não fui sexo, meu Deus, eu não fui sexo. Então, mas e aí? E a parte prazerosa, né? Eu acho que ela traz esse ponto que é muito interessante, que é o sexo é um momento ali de libertação, de prazer, de troca, de suavidade, e não necessariamente da gente estar completamente ligada no que aquilo vai fazer a gente perder de calorias. E quando a gente pensa em nós, mulheres, que já temos, historicamente, uma série de travas sexuais, uma série de dificuldades de, de fato, sentir prazer, principalmente em relações heterossexuais, aí vai ter mais essa tarefa de contar as calorias, assim, pra mim, definitivamente, não funcionaria, Cris. Sema, eu fiquei pensando, quatro, de três a quatro horas, eu fiquei, assim, surpresa. Eu não daria conta, nem nos dias de hoje, muito menos, quando eu tinha ali 20 anos, também não conseguiria, viu? E, ó, a Carolina Freitas, gente, que a Sema acabou de comentar aí pra gente, também falou pra nossa Rafa Paula, aliás, a Rafa qualquer dia precisa aparecer aqui, porque a gente fala muito dela, né? Que é a nossa produtora. Ela falou que fazer sexo baseado na receita aí de alguma celebridade pode se tornar uma violência contra a gente mesma, né? Aliás, pegar todas as receitas das celebridades pra qualquer coisa na vida e tentar usar conosco pode se tornar uma violência. E a educadora em sexualidade, Ivana Marques, ela se preocupa em dieta, em como essa dieta do sexo pode afetar, principalmente, as adolescentes. Ela disse pra gente que dieta e sexo são duas palavras que juntas dão mais argumentos pra os problemas que as mulheres vão enfrentar, principalmente quando a gente tá falando das mulheres mais jovens, que ainda estão descobrindo a vida, descobrindo até mesmo sobre elas. Agora vamos trazer nossa amada Cristina Fibbe pra nossa conversa, porque, Fibbe, é importante que a gente só faça o que a gente tem vontade, não é verdade? Eu fiquei pensando, três, quatro horas pra mim não vai dar por dia. Liz, a gente tá aqui toda semana tentando brigar, né, pelo sexo, por prazer, pra gente ensinar as mulheres que elas têm que fazer o que elas querem fazer na cama. E aí vem um baita desserviço desse, que é um combo desserviço, é o desserviço da gordofobia, desculpa falar, mas assim, esse ideal de novo, tão antigo, da magreza, do bumbum perfeito, que a gente tem que fazer uma coisa pro nosso corpo que é super violenta pra atingir um padrão ideal, somado ainda a misturar isso com o sexo por obrigação, que, assim, de saída eu acho que tá meio claro que tá errado, né, gente? Assim, eu fico pensando também nesse homem, tipo, o cara tem uma aspa ali dela falando pra Rafa Polo, nossa produtora, que ela falava, só fica parado aí que eu faço o trabalho, porque eu que tenho que malhar, mas assim, fica parado aí, porque sexo é encontro, né, gente? Sexo não é performance. Sexo é o prazer das duas pessoas, ou mais, como diz a Sema, estarem ali, se descobrindo e se tocando. E a única coisa positiva que saiu ali, que é, além de emagrecer, que eu não acho necessariamente positivo, que é, ah, eu descobri que podia ter mais de um orgasmo, primeiro, enfim, lamento que ela não soubesse disso antes, depois, lamento que ela tenha que descobrir isso fazendo sexo por obrigação, porque acho que a graça de você descobrir isso, né, Cris, é essa exploração pelo prazer mesmo, é explorar o corpo fazendo o que quer fazer. Então, eu lamento esse combo, essa ideia, porque acaba, a gente falou das adolescentes, Cris, a gente introjeta isso, há o risco de as meninas, mulheres, introjetarem essa ideia quando tomam uma mulher bonita, como essa, como exemplo, né, como ideal, e aí a gente vai absorvendo até inconscientemente, aqui na razão, discutindo o tema no programa, a gente pode ter muito claro que é errado, mas dentro da nossa cabeça a gente fica com aquilo, sexo, queima caloria, vou fazer, se eu fizer um pouquinho mais, e eu preciso emagrecer, que eu preciso ficar com o bumbum igual dela, então, enfim, eu não acho que é um papel bacana pra quem tá exposta e, de alguma maneira, servindo de referência, né, Cris? É um alerta que precisa ficar aceso na cabeça das pessoas, das mulheres, porque, assim, sexo é isso que vocês disseram, o sexo tem que ser quando a gente tem vontade, quando a gente tem conexão, tem que ser um momento importante com o nosso parceiro, com a nossa parceira, ou com nós mesmas, não é verdade?